Seja muito bem-vindo ao canal mais naguiludo desse YouTube, minha gente! Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente tem uns vídeos aqui que vocês amam, que é o Fruit Experience, onde eu ensino você a usar frutas pra ter uma sessão diferente, uma experiência diferente. O vídeo de hoje é uma comparação muito legal sobre como é fumar a essência de 6-bit, da Esmirna Tobaco, em um abacaxi e em um roche. Pra quem não conhece essa essência aqui, é uma delícia da Esmirna, que é uma marca que eu já falei aqui no canal e que tá vindo com tudo aqui pro Brasil. Essa delícia aqui é um mix de abacaxi com limão. Não tem um papizinho gostoso de limão que todo mundo ama, né? E é o seguinte, será que fumar ela em um abacaxi intensifica o sabor? Fica mais gostoso? Então hoje você vai descobrir comigo! Como eu sei que você já tá curioso, antes de qualquer coisa já se inscreve aqui nesse canal, deixa aquele like maroto aqui no vídeo e ativa o balangandango do sininho, porque senão o YouTube não te notifica de nenhum vídeo que a gente postar por aqui, tá bom? YouTube feio! Agora é o seguinte, eu quero saber de vocês. Quem aí já fumou, já teve alguma experiência de narguile com algum tipo de fruta? Você já fumou um roche de maçã, um roche num abacaxi? Já fez algum fresh experience que eu ensinei aqui pra vocês? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero muito saber. Então nós vamos por partes. Eu tenho aqui dois narguiles e os narguiles são iguais. Eu tenho o meu White Road Edition do Brasil, que nós estamos aqui, ó. A copa ainda tá aqui presente na nossa vida, então eu estou aqui com o meu narguile brasileiríssimo. E estou com o meu White Rosé, exclusivo do narguile rosa, que é a coisa mais linda, onde a gente tem um abacaxi. E aqui no meu narguile do Brasil nós estamos usando o melhor roche, gente. Ficou no roche, que é aquele roche, ó, do meu coração, que vocês sabem, que vocês amam. Tem aquele custo-benefício maravilhoso. Então nós vamos começar a comparação primeiro no roche. Olha essa fumaça. Tem ou não tem uma densidade nessa fumaça? Não é uma fumaçona, aquela fumaça assim que você olha e você fala, olha que fumação, gente. É uma essência que faz muita fumaça, embora ela seja uma essência um pouquinho mais molhadinha do que as outras de 50 gramas que a gente encontra por aí. Mas em questão do sabor, vamos lá. O sabor dela, eu sinto bastante aquele docinho do abacaxi e eu sinto muito a acidez do limão, aquele cicão do limão, sabe? É como se você pegasse raspinhas de limão em cima ali de um suco de abacaxi. É mais ou menos isso. Tem muito o sabor do abacaxi, não é aquele abacaxi amargo que muitas marcas trazem. É um abacaxi bem docinho, é um abacaxi gostoso, como se você comesse a fruta madura. Com aquele toquezinho de limão. Pra quem gosta de coisa cíclica como eu, isso aqui não tem pra ninguém. Agora, será que o abacaxi dá uma intensidade maior nesse sabor? Mas aí você me pergunta, Sandy, como que eu faço um roche no abacaxi? Se você ainda não sabe, meu amor, me poupe, porque eu já ensinei isso duas vezes aqui no canal, hein? Eu ensinei vocês a fazer dois roches em um único abacaxi e tem um outro vídeo que eu gravei junto com o Lucas Lira que eu ensino vocês a fazer um roche só. E foi ele que fez, hein? Então depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá conferir esses dois outros, né, que eu estou falando pra vocês e faça o seu roche. Mas, será que dá realmente um sabor? Vamos descobrir, mas antes eu vou mostrar pra vocês tudo que eu estou usando de bom aqui. Os narguilhas que eu estou usando são os meus dois wire, o meu rosê exclusivo aqui do canal, o meu wire road edition do Brasil. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse narguilha, já fiz uma review sobre ele aqui que eu vou deixar também no box de inscrições e você confere depois. Piteirinha e pratinho da Wire e Ruka também. O rochizão que eu estou usando é esse aqui, ó. O meu Econo. Já vocês viram lá no Hot Pack, né? E vocês veem sempre porque eu só uso ele, porque é maravilhoso. Eu amo demais esses roches, gente. E no meu Econo Roche, a gente está usando qual alumínio, meu bem? É claro que eu estou usando o melhor alumínio do Brasil, minha gente. Predator, Ruka, aquele alumínio que é gostosinho de esticar em qualquer roche. Alumínio perfeito pra sua sessão perfeita é esse aqui, bem. Lembrando vocês que está rolando um desafio lá no meu Instagram, que é o arroba narguilha e rosa. Tira uma foto do seu roche pronto com o seu Predator do lado e manda pra mim lá no direct que as melhores fotos eu vou postar por lá, tá? E o meu alumínio Predator, os narguilhas da White, tudo isso que eu estou usando aqui, você encontra onde? É lá mesmo, meu bem. Lá no site da megatabacaria.com.br. Um site que tem tudo do bom e do melhor pra você ter as melhores sessões, meu amor. Tem muita gente que vem falar comigo e fala assim, Sandy, eu moro muito longe e não tenho onde comprar. Compra lá na Mega que eles enviam pro Brasil inteiro. E a gente ainda tem 10% de desconto por lá, bebê. Então é só usar o cupom narguilha e rosa 10 e fazer a festa. Então vamos descobrir se dá uma diferença fumar aqui nesse abacaxi, gente. Não é por nada não, mas fica muito mais gostoso. Por que que fica mais gostoso, Sandy? Eu tô fumando uma essência de abacaxi em um abacaxi, amor. Você quer mais abacaxi do que isso? É a coisa mais ababaxaquisuda. Não, abacaxi. Vocês entenderam? Não. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu sei que vocês entenderam. É abacaxi pra todo lado. É com a explosão abacaxuda na sua boca. Então é isso que você sente. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E olha essa fumaça. Não deixa a desejar em nada, tá? Eu tô usando o alumínio Predator aqui também e ele encaixa certinho em cima do abacaxi. Então você não precisa nem cortar. O bom do abacaxi é que como ele é uma fruta muito úmida, em volta ali da cubinha que você faz no rosto, ele veda muito bem porque dá aquela coladinha do alumínio na sua fruta. Não corre risco nem de entrar ar por ali. Isso aqui tá delicioso demais, amor! Vocês não tão entendendo. Eu quero ver todo mundo fazendo um rosto no abacaxi e mandando uma foto pra mim lá no meu Instagram, hein, gente? Lembrando vocês, me sigam em todas as minhas redes sociais, por favor. Vocês me seguem aqui, mas não me seguem nas redes sociais. Tem um conteúdo exclusivo lá no meu Instagram, pessoal, que é o arroba Jane Fersand. E tem um conteúdo exclusivo lá no Narguile Rosa também. Então me seguem nos dois. E me seguem no Twitter, porque eu tô de coração partido. Porque ninguém aqui me segue no Twitter. Eu tenho Twitter, eu fico falando lá no Twitter sozinha e ninguém me responde. Eu tô tão triste. Eu tô muito poderosa fumando dois Narguiles sozinha aqui. Vocês não tão entendendo a alegria da pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa comparação. Foi uma brincadeira que eu quis fazer com vocês. Então se tiver alguma outra fruta que vocês queiram que eu faça essa comparação, pede pra mim aqui nos comentários. Se tiver alguma fruta que eu ainda não fiz no Fruit Experience, ou algum conteúdo legal que você quer ver por aqui, pede aqui nos comentários também que o pedido de vocês é sempre uma ordem, viu? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos lá no seu Facebook. Manda lá naquele grupo de Narguileiro que eu sei que você tem no WhatsApp também. Não se esquece de deixar o like maroto aqui no vídeo. Se inscreve aí no canal e acompanhar esses próximos vídeos que vão passar por aqui, tá bom? Um grande beijo. Tchau! Tchau!